Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Ora, é uma experiência que vem a nós, uma experiência europeia, é uma experiência que tem mais atuação, mais tradição de pesquisa. Eles são países pequenos, são países que têm que produzir. Então, eles estão indo bem mais adiante do que nós aqui na América do Sul em termos de tecnologias e novas experiências e em busca de soluções. Então, eu acho que tem muito a agregar para nós. Eu acho que as experiências, nós temos campos férteis para eles aumentarem, expandirem a capacidade e os resultados da pesquisa deles. E isso aí eu acho que unindo a nossa potencialidade com o potencial de pesquisa deles, se somam, se somam. Só tem que trazer bom resultado. Então, essa crise que assola a nossa agricultura, qual é a saída para isso, Mário? O novo governo pode ser uma luz, pode nos dar um alento para modificar tudo isso? Bom, é a minha opinião em particular sobre a lavoura de arroz. A minha ideia é que nós temos que nos reinventar. Nos padrões atuais, da forma que nós estamos produzindo, o nosso produto tem preço. Nosso preço a níveis internacionais é até mais alto. Nós precisamos reduzir custo, reduzir custo e nos reinventar na lavoura de arroz. Nós fazemos a rotação de cultura, que é imperiosa hoje, com soja. Nós temos potencial para isso, já está demonstrado que a região sul, as áreas de arroz, têm potencial para a produção de soja. E eu creio que em relação ao novo governo, como tu perguntaste, a gente espera que o Brasil entre numa era de mais idoneidade, primeiramente. Cumpra-se a Constituição e atrás do cumprimento da Constituição, que é uma causa pétrea, nós termos idoneidade. Eu acho que a falta de idoneidade, essas negociatas que se viu e se vê toda hora no noticiário, isso tem que acabar. Nós temos que ter o governo dirigido ao povo e não para um clã.